A onda de calor que atinge o país está levando muita preocupação às autoridades. Em 13 estados e aqui no Distrito Federal, existem alertas vermelhos para altas temperaturas até essa sexta-feira. A gente sente na pele, né, Roberto? Com certeza, né? E ontem o calor superou marcas históricas em várias partes do país. E quem tem esses detalhes e as dicas para a população se prevenir é a repórter Sara Kines, que fala ao vivo com a gente direto de São Paulo. Sara, a pergunta que está em todas as nossas conversas, né? Como é que está o calor aí? Pois é, Roberto. Agora deu uma amenizada com uma garoa, mas ao longo do dia foi puxado, viu? Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Mais um dia quente para quem está nas regiões centro-oeste e sudeste, que seguem em alerta máximo de grande perigo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para altas temperaturas que podem ultrapassar os 40 graus. A onda de calor também atinge aí os estados do Amazonas, Tocantins, Pará, Rondônia, Bahia, Paraná e também o Distrito Federal. E os números de dias com ondas de calor passaram de 7 para 52 nos últimos 30 anos. É o que aponta um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que analisou dados de mudanças climáticas no Brasil ao longo de 60 anos. Hoje, pela manhã, o Rio de Janeiro teve a maior temperatura, a maior sensação térmica, aliás, desde 2014. Foram 58,5 graus que foram registrados em Guaratiba, na zona oeste da cidade. E o céu, sem muitas nuvens, aumenta aí a incidência da radiação solar e os cuidados devem ser redobrados. Então, beber bastante água, evitar a exposição ao sol e realizar atividades ao ar livre entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde e usar bastante protetor solar. Eu volto com vocês. É isso, Sara. Vamos seguir a risca essas dicas. Muito obrigado. Boa noite para você.